Aliás, o bom salário que vai ter é Rocher. Rocher já desembarcou em Porto Alegre, saiu do aeroporto, fez até uma breve entrevista, dizendo que veio para um time que tem chance de conquistar títulos nacionais e internacionais, coisa que ele não tinha muito no Nacional, vamos combinar. Vem para o Internacional por um projeto até dezembro de 2026, em que ele vai ganhar muito bem. Todo mundo já sabe, o Inter pagou um milhão de dólares para o Nacional, depois tem comissão para o empresário, tem toda a questão de impostos e tudo mais. É uma grana bacana que foi paga por ele. É bacana não, o Nacional queria 3 milhões de dólares. O Inter baixou um pouquinho essa conta, mas enfim, está pagando pela antecipação dele. Mas o Rocher vem por um salário de 100 mil dólares. Esse é o salário que ele está vindo para o Internacional. Então assim, 100 mil dólares é um salário que começa em 500 mil reais. Vamos arredondar aqui a coisa, porque sempre tem outro imposto para ser pago e tal. É 100 mil dólares que ele veio para o Internacional. No Nacional ele ganhava, olha, menos da metade pelo que eu recebi. Mas enfim, era o contrato da vida do cara, ele estava em final de contrato, o Inter não precisou pagar muita coisa para o Nacional. Enfim, acharam que valia a pena contratar o Rocher para elevar o patamar, para elevar o nível do elenco. E se a gente olhar aí, 500 mil é um salário que vários jogadores ganham no futebol brasileiro. Para goleiro está muitíssimo bem pago, mas acredita-se no estádio Ubera-Rio que com esses 100 mil dólares resolvam a questão de goleiros, embora o Diogo estivesse bem também. Um detalhe sobre ele é que ele e o Romulo, no jogo da Copa Libertadores, tiveram um atrito. Bateram cabeça com cabeça, discutiram forte. E aí o Inter fez uma apaziguação. Viu que na rede social muita gente estava falando sobre isso e brincou com os dois se reencontrando, o Romulo e o Rocher. E está tudo zerado entre as partes.